Bom dia, Terezinha! Bom dia, Helena! Supernegro Monte! Ei, Maria Angélica! Bom dia! Bom dia, Roseli! Bom dia, Del! Bom dia pra todos! Super, Edna! Muito animada! Ótimo dia! Muito animada! Bom dia, Marisa! Super James! Bom dia, Del! Bom dia a todos! Flavinho, Ivone! Bom dia, Del! Bom dia! Bom dia, Del! Vamos lá! Vamos lá, gente! Como é que foi o final de semana de vocês? O meu foi fantástico! Consegui ficar sozinho em casa! Como é que funciona isso? As meninas saíram pra casa da minha sogra, a Rua, a Amanda e a minha mãe, aí me deram a trégua, nossa, final de semana, tranquilo, bom demais! Não, brincadeira! Elas não incomodam tanto assim, mas sabe que tem dias que você quer ficar em casa sozinho? Foi muito bom! Nem lembrava mais como funcionava isso, porque sempre tanta gente lá, eu fico pensando na rua, Tadinho, mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! A gente tem muitas coisas que contentam tudo isso, mas foi bom o final de semana! Ei, que mês corrido, hein? A gente já tá no dia... A gente já tá no dia 25! Que doideira! Bom dia, Léo! Bom dia, bom dia! Bom dia, Fernandito! Vamos lá, quem aprende não depende! Só pra gente iniciar com pé direito a nossa live de hoje, lembra aí, nós somos o melhor de Deus! Eu achei muito legal, quando eu vi a Rô colocar isso na postagem dela, que a Rô é uma pessoa muito espiritualizada, ela dedica muito tempo pra vida espiritual dela. Quando eu vi colocando isso, é fortalecedor, entendeu? Porque faz muito sentido pra gente acreditar que nós somos essa obra-prima, essa obra extraordinária, essa obra maravilhosa, né? Então, vamos lá, pra nossa oração. Fechem os olhinhos, respirem fundo, abram o coração. Vou na pegada, que acabou. Essa oração é pra você fazê-la com o seu coração, não com a sua mente. Então, respira fundo e repete comigo. Bom dia, Espírito Santo! Eu me abro a todas as possibilidades de uma vida inacreditável, de uma vida abençoada, de uma vida saudável, de uma vida extraordinária, de uma vida rica, de uma vida abundante. Toma conta do meu ser, porque hoje eu terei um dia muito animado! Com certeza. Só acertar meu nominho aqui, que eu vi que tá doidinho. Só um minuto, minuto, minuto. Agora foi. Vamos lá, gente, preparados? Preparados? Caderno nas mãos, pra gente poder tomar notas. Olha ele aqui, sempre presente. A gente precisa lembrar disso aqui, ó. Só relembrando aqui, rapidamente, pra gente poder ter uma conferência bem produtiva. Lembra das promoções desse mês? Nosso melão, nossa sopa, batata doce com carne, nossa barrinha crush, nossa glutamina e nosso biro, igual a ser de frutas vermelhas, tá nessa promoção aí. E, gente, novamente, tem que lembrar, não é pedir 5 que você vai receber 6. Você tem que usar o código da promoção. Tem lá, então fica atento na hora que você estiver fazendo o seu pedido, tá beleza? Lembra das promoções do kit? Esse é um mês fantástico pra gente poder repor nosso estoque. Lembra do ligado 250. Todo consultor, todo consultor que fizer um pedido, na realidade, que completar 250 pontos de PPV ao longo deste mês, vai receber as duas espátulas e os dois bolos. E todo o consultor que completar 500 pontos vai receber, além das espátulas, vai receber também o kit de marmitas premium. Tá legal? É acumulado, pode ser um pedido, pode ser acumulado, mas tem que ser PPV. E é ao longo do mês de outubro, tá? A gente não sabe quanto tempo vai durar essa promoção, mas isso é muito legal. Beleza? Outra coisa importante, gente. Último mês pra acumular cupom pra BMW. Tem que avisar a todos os clientes, porque esse mês a gente tem cupons em dobro, a gente não pode esquecer isso. Então, enviando uma mensagem lá nos stories a cada dois dias, faz isso, porque isso faz diferença. Tá? Isso realmente faz diferença. Só pra mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. Cada dois dias eu tenho mandado, porque eu acho que tem feito diferença. Ainda não tem. Isso aqui é só pedir, porque eu tenho certeza que todos os supervisores da equipe já têm, ele manda pra você. Cara, promove isso como louco, que é a reta final. Tá legal? Não basta só promover, tem que ajudar os clientes também a consultar os cupons zero. Então, uma tarefa pra essa semana, gente. Como é a última semana do mês, uma tarefa é pegar, relacionar todos os teus clientes prêmios, entrar em contato com eles e fazer eles consultarem quantos cupons eles têm lá na promoção. E desejar muita sorte. Eu tô torcendo por você. Sacou? Isso aí tá em vigor. Essa promoção é o último mês pra completar os 50 pontos. Terceiro mês de 50 pontos. Já tá recebendo os vol. E segundo mês do kit Marmit faz prêmio. Tá? Só pra lembrar. Nosso style foi reaberto. Se você tá no nível 1, 3 mil pontos. É a sua chance de chegar no nível 2. Se você tá no nível 2, sua chance de pular pro nível 3. Se você tá no nível 3, sua chance de pular pro nível 4, que é a experiência Black. Tá legal? Beleza? Tá aí as qualificações, as promoções. A gente já tem falado bastante sobre isso aí. E é um momento inacreditável. Eu queria falar sobre o Jornada. Primeiro, desculpa aí. Eu sei que teve uma confusão durante a semana. que o link parou de funcionar. Não sei porquê. Mas a gente já corrigiu todos os links. Então, se tiver algum link que você utiliza com frequência e que parou de funcionar, precisa nos avisar pra gente poder ajustar. Tá legal? Infelizmente, a gente perdeu toda a pasta de link. Eu tô tendo... A gente tá tendo que reconstruí-la. Então, toda vez que a gente lembra de um link, a gente vai lá e remonta ele. Tá beleza? E tem uma novidade aí dentro do ptdv.me.jornada que é... Deixa eu mostrar pra vocês. Cadê ela? Quando você digita ptdv.me.jornada, você cai nessa pasta aqui. Vocês conseguem ver o meu navegador? Me ajudem aí. Sim ou não? Não. Não, não, não. Ok. Então, vamos lá. Voltando aqui. Ela... Compartilhar... E agora? Agora sim. Dá pra ver, né? Certo, James? Dá, dá. Dá pra ver. Então, ó. Quando a gente digita ptdv... Vou abrir uma janela nova. ptdv.me.jornada. Certo? A gente cai aqui. Tá? E a gente vai... Aqui tem a pasta que vai direto lá pro portal. A gente tem a live que a gente entra aqui agora. Mas tem a playlist. O que a gente vai fazer agora é assim, ó. Os... Hora saudável. Os treinamentos. Essas coisas. Tudo direcionado pro nosso negócio. A gente vai deixar salvo aqui. Então, eu vou trazer todos os horas saudáveis aqui pra dentro. Ah, Adel. Eu posso mandar essa pasta pro meu cliente? Não. A pasta que você vai enviar... O link que você vai enviar pro seu cliente é o assistir.com.br. Hora saudável. Não confunda. Esse é o nosso link de treinamento. Tá legal? Serve pra dar apoio. Se por acaso a gente comeu o bosco e perdeu algum treinamento, a gente volta aqui e tem condições de recapitular. Então, tá tudo aqui dentro. E a gente vai trazer o Hora Saudável. Não fiz isso ainda porque vai demandar um tempinho pra colocar ele na sequência das datas aqui. Mas vai dar tudo certo. Tá legal? Ó, o treinamento que a gente teve sobre a linha skin, sobre como estimular as nossas vendas com a linha skin na semana passada, já tá aí, ó. Treinamento skin. É essa criança aqui. Tá vendo? Então, tá aqui o treinamento. Quem não viu, precisa ver. Ah, Adel, eu não vou trabalhar com a linha skin. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas como líder, é bom você conhecer as ferramentas, os argumentos, que tem muita coisa legal aqui. Tá beleza? Então, isso era só pra a gente clarear aí o que a gente tem feito. E vamos voltar lá. Ok. Voltou aí, James? Me ajuda aí. Voltou. Tá aparecendo jornada? Olha só. Só uma coisa. Todo mundo tem pad, tá? E eu tenho clientes de 25 anos com a linha skin. É muito fácil. Quer dizer, não é muito fácil. Mas, enfim. Tem que saber fazer a fidelização. Então, dizer que não vai trabalhar pode até ser. Mas que é uma coisa interessante. É bem interessante. E é assim, né, Amilcar. Uma coisa que eu aprendi em 2003, nos treinamentos lá do plano total, é que cliente de cuidados pessoais, eles normalmente são fiéis a uma marca. Quando você converte eles, automaticamente eles ficam fiéis também. E a Real Life criou essa linha muito prática, entendeu? Muito prática, muito prática. Não sei se é muito fácil você construir esse novo hábito no cliente. Mas eu sei que fazer e experimentar esses produtos, testar os produtos, provar os produtos é muito... Tem sido fácil a gente voltar e fazer essa conversão. E os preços também estão bem atrativos, levando em consideração a durabilidade dos produtos, a duração. Beleza? Ok? Então, é isso aí. Não como mosca. Você pode não se focar nisso, mas você precisa entender disso. Porque é uma maneira muito inteligente de você trabalhar, aumentar seu volume e seu negócio. É isso, né, Amilcar? Isso. Então, sejam espertos. Tá legal? Sejam espertos. São produtos importados e a qualidade é fantástica. Outra coisa que eu pedi hoje, o Amilcar, ele me reportou aqui, ó. Ó, lembrando, gente, o último dia do mês, esse mês acaba no dia 3. Então, até lá, a gente tá no jogo, tá valendo. Tá beleza? E a gente tem algumas coisas especiais acontecendo, que são... O supervisor, ele pode comprar os produtos em 3 vezes, até 2.500 pontos, e a partir de 2.500 pontos, 4 vezes. Eu quero dar uma dica sobre isso pra vocês. Eu quero dar uma dica. Cuidado com o parcelamento. Porque eu sei que de muita gente que não precisa do parcelamento e faz. Entendeu? Cuidado. O parcelamento, ele é muito útil pra você dar um contapé inicial. Mas ele é uma doença no seu negócio, se você utilizar isso com frequência ou como uma condição normal. Então, isso aí é pra dar um suporte, pra nos ajudar em algum momento. Mas toma cuidado. Mas é importante saber disso. Cliente-prêmio tem as mesmas condições. Só muda um pouco os volumes aí. Até 99.3 vezes, acima de 100 pontos, ele consegue 4 vezes. Tá legal? Consultor, muda também um pouco. O consultor funciona assim, até 2.000 pontos 3 vezes e acima de 2.000 pontos 4 vezes. E novos consultores que nunca fizeram nenhum pedido, o primeiro pedido deles, a partir de 500 pontos, ele pode comprar em 5 vezes. Adel, porque você tá falando isso que é mais ou menos uma condição normal, sim. Mas tem uma coisa aqui pra gente poder chamar a atenção, ó. Primeiro pedido de 500 pontos de qualquer consultor, ele já tem, que já tem pedidos anterior, mas nunca fez nenhum com mais de 500 pontos, ele também consegue comprar com 5 vezes. Entenda isso ou não? Mas é uma ligada pra errar lá, né? É isso aí. Qual é a diferença, gente? Isso aqui é assim. É o primeiro pedido. O cara não fez pedido nenhum. Novo consultor não fez nenhum pedido. Ele vai pedir 500 pontos do consultor, ele já consegue 5 vezes no site. Agora, se ele é um consultor, ele pediu 100 pontos, 200, 250, e agora decidiu fazer um pedido de 500 pontos, ligando pra Herbalife, ele vai conseguir 5 vezes. Ok? Essa é a diferença. Aquela lá é pro consultor que nunca fez pedido. Vai direto no site. Essa aqui é pro consultor que já fez algum pedido, mas que nunca fez um pedido de 500 pontos. Lembrando que ele vai ganhar aquela promoção do ligado em 250, ligado em 500. Vale também pro primeiro pedido de 1.000 pontos em 5 vezes. Ah, o consultor já fez 500, agora ele quer fazer um pedido de 1.000, ele consegue parcelar esses 5 vezes? Também consegue. Porque é o primeiro pedido de 1.000 dele. Tá beleza? É uma condição, lembrando aí, por telefone. E pedidos também, eu quero completar minha qualificação ao supervisor, eu também posso parcelar em 5 vezes. Mas essas condições em 5 vezes, somente pelo telefone. Essas condições. Então fica ligado nisso aí, porque é importante a gente saber. Isso ajuda as pessoas a tomarem a decisão de já subir e aumentar o seu nível de desconto. Jogar um novo jogo aí dos 35%. Nossa semana, né? Ontem a gente teve o SNA. Foi incrível. Quem é que conseguiu participar do SNA? Digita aí no bate-papo. Eu, 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 eu. Eloísa, o SNA também tem. Eu vou subir hoje. Tá legal? A gente vai colocar tudo num lugar só, pra não ficar esse monte de links. Show, gente. Foi fantástico. Muito bom, Ivana, Terezinha, Simone, Amilquinha, Joseli. É isso aí, gente. Então, ontem a gente teve o SNA. Essa tá uma semana bem, 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 bem tranquila. Mas não se engane. É uma semana pra gente poder fazer um trabalho. É hora de contactar os clientes prêmios, aproveitar a nossa promoção. Hoje, à noite, a gente tem o Hora Saudável. Olha o tema. Diferenças entre os tipos de carboidratos. Cara, eu acho esse tema muito importante, muito relevante pra nós, mas principalmente pros clientes. As pessoas, a maioria dos clientes pensa, eu vou te dizer isso, pensa que carboidrato é veneno, sabe? Que carboidrato faz mal. E hoje à noite, é a chance que a gente tem de mostrar pra gente, você fala, carboidrato ele não é ruim, tá? A gente precisa entender a hora, a quantidade, quais que fazem bem pro nosso corpo. A gente precisa deles também. Na nossa rotina saudável. Então, hoje vai ser uma noite fantástica. Eu tô gostando muito dessas conferências, porque elas têm sido bem dinâmicas, bem curtas. E isso facilita pra gente promover pros clientes. Então, ó, hoje à noite. E qual é o link? Ah, é o jornada? Não, é o assistir.com.br barra hora saudável. Fica ligado no link. Tá beleza? James tá dando uma sugestão aqui. Vamos conversar sobre isso, James. Separar os links de treinamento. Mas tá bom. Vamos lá. A gente vai conversar sobre isso depois, Dmito. Mas vamos tentar diminuir os números de link pra ficar mais fácil pras pessoas se localizarem, se posicionarem. Tá bom? Então, ó, hoje à noite tem isso aí. Quarta-feira a gente tem a nossa live de supervisores. E sexta-feira a gente tem a nossa live com os tabuladores. Tá beleza? Hoje a gente tem novas pessoas pra gente reconhecer aqui pelo foco, pelo esforço, pela estratégia, persistência, com aperfeiçoamento e principalmente pelo avanço. Então, liguem os microfones aí. E vamos abordar os vizinhos. Acabou de chegar lá de Corumbiara, de Ondônia, novíssima, 100 ou 500. Bem-vindo ao mundo dos 35%. Bem-vindo. Um passo muito importante na sua jornada. Parabéns. 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 Parabéns, Cris. Vamos lá, gente. Reconhecer novamente a Roseli. Ei, Roseli, parabéns. 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 É muito nome, gente. De bom despacho. Super massa, super visora. Parabéns. Parabéns, Marcia. Parabéns. Parabéns. Show de bola. E de Porto Alegre, o Daniel. É isso aí, Daniel. Parabéns. Parabéns, Daniel. Parabéns, gente. Parabéns. Vamos lá. O mês está bem corrido. Parabéns. Olha só. Essa semana, a Herbalife mandou um e-mail sobre isso aí, sobre MOI. Vocês lembram? Lembram o que é MOI, gente? POI. O que é POI? POI. Quem lembra? POI significa período de inatividade. E eu acho isso um assunto muito relevante para a gente, muito relevante para a gente, para a gente entender os períodos de inatividade. que eu tenho, eu tinha algumas dúvidas e eu estaleci esse final de semana e vamos compartilhar isso com todo mundo, tá legal? Então, o que é POI? Nada mais é que período de inatividade. É o tempo que um consultor sênior, que um consultor independente ou que um cliente premium precisa ficar inativo para poder mudar de linhagem. Como que funciona isso? É assim, você sabia que uma pessoa pode ter apenas um contrato com um cliente premium e que é um período para assinar um novo contrato, caso ele tenha tido um contrato anterior? Então, vamos esclarecer esses prazos aqui para cliente premium e esclarecer esses prazos também para consultor, tá beleza? Vamos lá. Primeiro ponto importante sobre isso aí, é assim, os indivíduos podem participar apenas de um contrato de cliente premium, não pode ter dois. Isso inclui os cônjuges e também inclui os seus parceiros legais, tá? De onde vem isso? Essas são as normas e eles estão cobertos pelos termos e condições do programa e não podem fazer uma nova inscrição individual. Ah, Adel, mas o meu cliente premium, tem uma pessoa aqui querendo assinar cliente premium, mas a pessoa não dá mais assistência para ele, a pessoa sumiu. Não, isso não importa, gente. Esses prazos foram criados para proteger o nosso negócio. E acredita, e acredita, essa validade é muito importante, muito importante. Tá legal? Então, cônjuges ou parceiros podem participar apenas de um contrato de cliente premium. Tudo bem, e quando que eu posso assinar uma nova proposta? Ok. Primeiro, vamos ensinar o que é, vamos entender o que é esse período de inatividade, tá? O que é período de inatividade. Para o cliente premium, seria cerca de 90 dias que ele precisa ficar inativo se ele assinou um cadastro e não fez nenhum pedido. Então, vou dar um exemplo. Um cliente premium assina a proposta dele para cliente premium hoje. E dentro dos próximos 90 dias, ele não faz nenhum pedido em nome dele? Não tem zero pedidos? A partir do 91º dia, ele já tem o direito de assinar uma nova proposta de cliente premium com um novo consultor. Ok? Pode? Pode. Depois de 90 dias. Desde que ele não tenha feito nenhum pedido. E se ele fez algum pedido? Ele entra nas mesmas condições de um consultor independente. Ele precisa vencer o prazo de anuidade dele, sem renovação, e aguardar mais 12 meses. Tá? Odel. Pode falar. Para assinar um novo cadastro de cliente premium, são só 12 meses. Não. Nove. Para cliente premium, são 3 meses. 90 dias. Desculpa. Se ele fizer um pedido, após 12, ele pode fazer um novo cadastro. Vamos voltar aqui. Cliente premium. Se ele não fez nenhum pedido, daqui a 90 dias, ele pode se cadastrar de novo com um novo cliente. Com um novo consultor. Ok? Agora, se ele fez um pedido, ele fez qualquer pedido. Certo? Digamos que no quinto dia ele fez um pedido. Agora ele entra dentro das mesmas normas do consultor independente. Ele precisa aguardar os 12 meses que a proposta dele vai vencer e não renovar e aguardar mais 12 meses de período de inatividade. Ou, então, solicitar o cancelamento hoje e aguardar 12 meses de inatividade. Beleza? Tem uma diferença aqui, tá, gente? Tem uma diferença muito importante. O que é considerado inatividade para o cliente premium? Inatividade para o cliente premium é que ele não faça nenhum pedido no ID dele. Ok? Agora, o que é considerado inatividade para um consultor é diferente? O consultor não pode trabalhar, ajudar, nenhum espaço. Ele não pode participar de nenhum evento, seja online, seja virtual, seja presencial. Tudo isso caracteriza a atividade do novo consultor. Então, não confundam as coisas, tá, beleza? A inatividade de um cliente premium é muito simples. Ela passou 90 dias que ela assinou a proposta e não teve nenhum pedido no nome dela, ela pode se cadastrar de novo. Agora, teve um pedido, entra nas regras do consultor. Mas vale o mesmo esquema para inatividade. Agora, um consultor não. Um consultor é se ele fez pedido ou não. Se ele participou de um evento, seja online, seja presencial, ou então ele está dentro de um espaço. Ah, mas ele só está tomando nutrição. Ok, isso também pode ser caracterizado como um período de atividade. Que você está em atividade, porque volta e meia você pode ir lá socorrer o consultor. Então, toma muito cuidado com esses termos aí para você não fazer seu trabalho à toa. E o que eu posso dizer para vocês é assim, ó. O mercado é gigantesco. O mercado está virgem. O tempo que a gente perde tentando resolver essas coisas, a gente perde a chance de encontrar um novo presidente na nossa equipe. É bom só ficar claro isso aqui, porque isso é uma regra que funciona para todo mundo e é uma regra mundial. Tá beleza? Ficou claro agora, James? Show, 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 show. Tá. E tem um outro detalhe muito importante aqui, que é o detalhe sobre a conversão de cliente premium a consultor. Essa regra também muda para quando você vai converter. Ah, o meu cliente premium. Eu fiz um cliente premium agora. Ele não fez nenhum pedido. Daqui a 90 dias ele pode se tornar um cliente premium? Pode, de outro consultor. Mas ele não pode se tornar um cliente premium com a intenção de se tornar um consultor. Ok? Desculpa, estou falando besteira. É que é assim, ó. Essa regra vale também para a conversão de cliente premium, de consultor independente a cliente premium. O que está acontecendo? É assim, ó. Se a pessoa é cliente premium e ela decidiu se tornar... A pessoa é consultora. Eita! Tem que voltar, gente. Me perdi aqui. Vamos lá. Prazo do cliente premium? 90 dias. Se vocês entenderem aqui o prazo de 90 dias sem pedido, digita no chat, por favor. Eu entendi. Me ajuda aí, porque me perdi aqui. Isso não pode ter dúvida. Tá. Obrigado, Amilk, Ivana, Roseli, Edna, Simone. Ótimo. Agora tá. Agora, se você é um consultor independente e converteu a um cliente premium, ou seja, você entrou como consultor independente e converteu a cliente premium, como que funciona o seu prazo? Aí o seu prazo passa a funcionar exatamente como um consultor independente, não como um cliente premium. Ok? Você precisa ficar 12 meses, vencer a anuidade, ficar 12 meses com período de inatividade. É isso que eu queria deixar claro. Então, novos clientes premium, tudo bem. Mas clientes premiums que foram convertidos não valem o prazo de 90 dias. Passa a valer o prazo normal. É isso que a gente precisa ficar claro. Tá, beleza? Então, é isso aí, gente. E existe no Telegram um link onde você pode consultar isso aí. Quem sabe o link fácil aí, onde você busca no Telegram, se a pessoa já está fora do período de inatividade. Digitando Herbalife no Telegram, já aparece. Deixa eu dizer qual é o link exatamente que eu estou abrindo aqui. É o Herbalife Contratos, não é? Minha tela está aparecendo aí? Tá. Herbalife Contratos Bot. Tá aí, eu digitei no bate-papo, tá? Deixa eu ver se eu encontro ele assim. Eu digitei no bate-papo. Apareceu o seu aí. Apareceu direto. Herbalife Brasil Underline Bulls. Seria esse? Esse é o de envio de contrato, não é esse que você quer? Não, eu quero o de envio de contrato, não. Eu quero o de... Que a gente faz consulta. Ah, tá. Eu já coloquei ele também, o Herbalife Brasil aí. Ah, viu? O primeiro que já mandou aí, gente. Clica no primeiro, Herbalife Brasil, e clica no nome que vai aparecer o link só para ficar visual para a galera. Esse? É. Herbalife. Aí clica lá no nome. Lá em cima. Aqui, sim. É. Aí, ó. O amigo já mandou aí o link, gente. Anota esse link que ele mandou no bate-papo, que já tá aí, ó. t.me barra Herbalife Brasil Underline Bulls. Então, todas as vezes que você quiser verificar o teste de inatividade de um contrato, você entra aqui e testa. Ó, eu tenho um exemplo aqui de um teste que a gente fez recentemente. E aqui tá dizendo, ó. De acordo com a data, esse cadastro está inativo, mas não cumpriu o período de inatividade. Quando aparecer essa mensagem, eu posso cadastrar a pessoa? Qual é a resposta? Não. É isso aí. A mensagem que tem que aparecer é assim, ó. De acordo com a data de cadastro, esse cadastro está inativo e já cumpriu o período de inatividade. Ok? Certo. Beleza? Então, você usa isso aqui para você fazer a consulta. E aí você vai ter acesso a isso. Obrigado. Valeu, amiguinha. Tá legal? Gente, mata as dúvidas sobre isso aí. Tá? Agora eu tenho uma dúvida sobre o cliente-prêmio, que é a promoção. Essa semana me perguntaram assim, Del, se o meu cliente-prêmio se converter, se o meu cliente-prêmio se converter a consultor, ele perde os cupons de cliente? A resposta é não. O período que ele esteve como cliente-prêmio, os cupons dele vão permanecer como cupons de cliente-prêmio. E a partir do momento que ele converte, a partir daí ele também pode acumular cupons de consultores. Entenderam isso? Então, se algum cliente-prêmio seu converteu, dentro desse período da promoção da BMW, ele não perde os cupons deles. Os cupons dele continuam valendo lá. Então, uma dúvida importante aí para a gente matar a respeito disso aí. Tá legal? Ah, mas o meu novo cliente-prêmio quer voltar para o negócio. Precisa adquirir um novo kit, uma nova ficha cadastral e começar tudo de novo. Tá beleza? É isso aí. Então, vamos lá, gente. Estamos na contramão. E o que a gente tem na nossa contramão? A gente tem um negócio chamado grande oportunidade. E só lembrando uma coisa muito importante que eu acho que a gente conversou na semana passada, é isso aí, ó. A gente tem que parar de pensar que a gente tem que convencer as pessoas. Não é isso que a gente tem que fazer. A gente precisa entender o poder da oportunidade que a gente tem na nossa mão. Precisa entender o que é que a gente tem a nosso favor. Nós temos produtos únicos, exclusivos, que permite melhorar a saúde das pessoas para o resto da vida. Para o resto da vida. Uma amiga da rua está com uma enfermidade muito séria. Cara, eu tenho certeza absoluta, absoluta, que se essa pessoa começa a tomar regularmente um shake todos os dias, ok? Começa a tomar o nosso Herbal Lifeline com frequência. Começa a utilizar o nosso Herbal, com certeza. Começa a utilizar os nossos produtos como estilo de vida, ela vai ter mais qualidade de vida. Muito mais qualidade de vida para esse problema de tanta dificuldade que ela está tendo aí para vivencer essa doença. Então, a gente precisa ter essa consciência. Isso nos faz fortes, gente. Isso nos fortalece. Essa semana eu estava estudando sobre... Isso aí, Luz Carlos. Essa semana eu estava estudando sobre branding, né? Na realidade, o que é branding? Branding é o que vem à mente das pessoas, não é o que as pessoas veem. Não é quando a pessoa olha para o shake o que ele vê, qual pote. É o que ele sente, qual é a sensação, qual o significado. O que vem à mente dele quando ele olha para essa marca, quando ele olha para esses produtos. Entendeu? Como que ele se sente em relação a isso? Qual o significado de tudo isso? E a outra coisa importante é lembrar da nossa oportunidade. Gente, assim, ó. Essa oportunidade nos permite a chegar a lugares que a gente não sonha hoje. Como assim, Del? É. Além das nossas expectativas, além das nossas necessidades, além, gente. te leva a um patamar inacreditável. Eu voltei a sonhar, eu reaprendi a sonhar dentro da Herbalife. Com a convivência, com relacionamento. Quando eu vejo o Amilka viajando, quando eu vejo o Nilton viajando, a Luz, quando eu vejo... Cara, quando eu vejo as pessoas... A Jaqueline e o Fernando viajando. Jaque e o Fernando de férias. Deixa eu falar sobre o produto um pouquinho. Sim, só um minutinho, Amilka. Fala nisso, Jaque e o Fernando tem uma história muito engraçada para contar depois. Mas deixa para lá. Eu prometi que eu não ia falar nisso. Mas está bom. Ai, ai. Eles estão aí, Amilka? A Jaque está. O Fernando deve estar indo para o trabalho. Eu estou sim, Del, vou te matar, viu? Não, mata não, mata não. Diga, Amilka, diga, Amilka. A Sônia, ela estava me contando... Eu vou falar o nome dela, porque ela está sempre com a gente e é uma pessoa de bom coração. Ela estava me contando que a pessoa que chamou ela para a Herbalife, ela mudou o estilo de vida. Ela está jovem, com mais de 70 anos, está maravilhosa. E a pessoa que chamou ela para a Herbalife não mudou o estilo de vida. E sempre tomava o shake, todos os anos, né? Sei lá, dia 1º de janeiro e tal, né? Toma o shake? Tomo. Mas quando? Sei lá, no fogo do carnaval, um dia por ano. Resultado, ela não está bem de saúde e a Sônia é eternamente grata dela por estar muito bem de saúde. E veja bem, gente, eu não estou dizendo que a Herbalife garante que eu vou viver 120 anos, que é isso, que é aquilo, mas eu hoje, que tenho 53 anos e tenho vários colegas de colégio que já estão no mundo espiritual, eu digo o seguinte, eu prefiro colocar as minhas chances de uma coisa garantida como Herbalife do que ficar comendo somente a comida contaminada do supermercado. Tenho dito. Com certeza. Cara, isso é uma coisa tão valiosa para mim que as pessoas falam assim, qual o produto da Herbalife que você mais gosta? Qual é, gente? Digita aí no chat ali, qual o produto da Herbalife que você mais gosta? Se acabassem todos. Não vai acabar, tá? Fica tranquilo. Se acabassem todos. Não, gente, estou ali um. Cara, sem dúvida alguma é o shake. Porque ele alimenta todas as salas do meu corpo. É isso. Eu gosto de todos os produtos. Eu confio em todos. Eu acredito em todos. Eu quero usar todos cada dia mais e mais de forma melhor. Mas com certeza o shake. Tá? Com certeza. Gente, corrigi a frase aí. Tá certo agora? Me ajuda. Acho que sim, né? Nossos produtos nos permitem sermos saudáveis por toda a vida. Porque o resto da vida é meio ruim mesmo, né? É meio esquisito. Por toda a nossa vida faz diferença. Tá beleza. Vamos lá. E sobre a oportunidade? Pensa nisso, gente. Nós podemos ter a vida de nossos sonhos. Uma vida de sonhos. A qualquer pessoa. A qualquer pessoa que tá começando. Não depende. Não depende do berço. Não depende da cor da pele, da religião. Não depende do intelecto. Não depende de nada disso. Não depende de nada. A pessoa só precisa estar disposta a aprender e fazer as coisas de maneira honesta, equilibrada. E as coisas vão acontecer. Eu acho que a Herbalife, ela é um canteiro de habilidades. Como assim? É. A gente descobre aqui na Herbalife habilidades que a gente não imaginava que a gente teria. Competências que a gente não acreditava que a gente teria. Pensa nisso por um instante. Quem já tá na Herbalife há mais de um ano e já encontrou aqui dentro da Herbalife algumas aptidões, algumas habilidades que nem imaginava. Eu sei que vocês têm isso. Eu nunca me imaginei falando em público. Nunca. Nunca me imaginei. Nunca, nunca, nunca. Tá? Eu era a pessoa dos números. Eu nunca me imaginei. E, cara, se eu fosse numerar, tem muitas coisas que eu faço hoje que eu não imaginei. Eu nunca imaginei lendo, que era uma coisa que era muito difícil pra mim, uma coisa muito complicada. Olha que doideira. Então, Herbalife é um canteiro de oportunidades e habilidades pra gente realizar os nossos sonhos. E é importante o que nisso, gente? É importante a gente aprender a sonhar alto. É importante a gente aprender a sonhar grande. Por isso que existe o plano de marketing. Sempre vai existir um novo patamar. Então, algumas pessoas chegaram ao PIN de 210K. Eles já estão criando o PIN de 250, querido. A gente estava aqui comemorando o nosso PIN de 10 pedras ativas. Já tem... Agora eles já criaram o PIN quando você tem 10 pedras fazendo 5K. E agora já criaram o PIN de quando você tem 10 primeirazinhas fazendo mais de 10 mil pontos por mês. Você tá entendendo? Esse negócio tá pegando uma velocidade, um ritmo. E a gente precisa aproveitar esse momento pra todo mundo crescer. Então, é como que a gente faz pra atrair mais pessoas e reter mais pessoas. Esses são os dois elementos que vão promover o nosso crescimento. Beleza? Agora, pensa comigo. O que você faz quando você acredita numa coisa? O que você faz quando você acredita numa coisa? Eu vou responder, porque é muito simples. Sem perceber, você acaba promovendo. Quando você acredita no plano presidente, você promove, você fala dele, você sonha com ele, você imagina ele. Por que a gente investe tanto tempo repetindo as mesmas coisas? Porque, apesar de simples, apesar de parecer simples, não é fácil. Ok? Porque precisa de muito foco. A gente tem muita distração aos nossos olhos. A gente tem muitas coisas acontecendo na nossa vida, o tempo inteiro, que nos impede de atingir os nossos objetivos. É muito louco isso. Então, é importantíssimo a gente tomar consciência disso. Então, quando você acredita em algo, automaticamente você promove. Então, acreditar no plano é importante? É importante. Porque a promoção dele vai te fortalecer, vai fazer você vencer. E lembra que a gente já começou que sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho? Lembra? A gente já falou isso várias vezes. E pensa bem, se não faz total sentido. Agora, pensar grande e pensar pequeno também dá o mesmo trabalho, gente. Porque os pensamentos estão ali, eles estão presentes no nosso dia a dia. Agora, quando a gente tem pensamento pequeno, a gente pensa de forma linear. O que significa isso? Você pode estar imaginando como foi seu mês, no mês passado, como que está a sua conta nesse momento. Quantos clientes você fez esse mês e você não consegue olhar para daqui a quatro anos e se imaginar no palco, conhecendo o PID e o presidente. Isso é um pensamento linear. Porque é um pensamento pequeno, entendeu? Quando você não conhece todos os passos, quando você não conhece, você não promove. Você perde essa oportunidade. Então, pensamento pequeno te faz pensar de forma linear. É meio difícil você acreditar que fazendo apenas cinco clientes por mês, você vai chegar presidente em breve. Por que pensamento pequeno? Agora, quando você pensa grande, obrigatoriamente, você faz a sua mente pensar de maneira exponencial. Sonhar com o PIN de presidente, desejar o PIN de presidente, desejar a vida, as habilidades, as competências de um presidente e faz pensar de maneira exponencial. E é assim. E isso também te obriga a agir de uma forma diferente. O que a gente está pedindo para vocês? Faz o cheque, gente. Faz o cheque de um milhão. Faz o cheque de um milhão. Deixa ele fazer parte da sua vida. Deixa ele ser presente. Deixa ele fazer sentido para você. Deixa o desejo, você despertar o desejo. Falar, mas é muito, eu não sonho com tanto. Cara, não precisa sonhar com tanto, mas precisa desejar tanto. Imagina as oportunidades que você vai ter quando você tem isso aí. Então, pensar grande nos obriga a agir de uma forma diferente. Vamos fazer um exercício rapidinho aqui, que a gente já está terminando. Imagina o seguinte, gente. Imagina se você tivesse dinheiro infinito, ilimitado. Se dinheiro não fosse problema na sua vida. Se todo o dinheiro do mundo tivesse disponível para você utilizar hoje. Você teria bilhões na sua conta. Dinheiro que você não consegue nem mensurar, nem medir, nem consegue imaginar a quantidade que seja. Então, dinheiro não é mais problema para você. Agora, o que você faria no seu negócio hoje, se dinheiro não fosse problema? Quais as decisões você tomaria? Qual seria a sua atitude? Qual seria a sua postura? Qual seria o seu comportamento? Viaja, gente. Onde você estaria morando hoje, se dinheiro não fosse problema? Como seria a sua agenda, se dinheiro não fosse problema? Como seria o seu espaço, se dinheiro não fosse problema? Como que seria a sua casa? Como que seria a sua vida? Como seria a sua contribuição no mercado, na sua comunidade? Como seria a sua retribuição? Como seria os treinamentos, as oportunidades que você ia investir seu tempo, se dinheiro não fosse o problema? Pensa nisso, gente. Quando a gente tira o dinheiro da fórmula, a gente começa a pensar grande, sabia? A única coisa que pode limitar os nossos pensamentos é o nosso dinheiro. É a cifra que nos rodeia. Sabe? A gente toma as nossas decisões baseado no dinheiro que a gente tem no nosso bolso, na nossa conta bancária. A gente precisa aprender a romper essa barreira. Nesse exato momento, tem pessoas criando realidades econômicas, financeiras, profissionais, familiares, amorosas, que a gente não podia sonhar há cinco anos atrás. Graças a algumas coisas que estão acontecendo no mercado. E uma delas é a internet. Quando a gente se dá o direito de dizer mas eu não quero trabalhar com a internet, você está perdendo uma ferramenta que ela está dentro da sua vida, ela está presente. Hoje ela está presente na sua casa, na sua TV, se não tiver, em breve vai estar na sua geladeira, no seu mercado, nas suas compras, no seu negócio. Então a gente fingir que a internet não é algo poderoso e importante, não vai resolver os nossos problemas. não vai resolver. O negócio tradicional sempre vai existir, mas ele é alavancado graças aos benefícios que a gente consegue através da internet. Ah, Del, eu tenho que virar um digital influencer? Não é nada disso. Mas você precisa pesquisar, entender, avançar nesse caminho e não simplesmente dizer ah, eu não gosto de rede social. Não dá para a gente se dar esse direito. é muito desperdício de talento, de oportunidade, de momento. Você já imaginou daqui a 10 anos você olha para trás e fala nossa, queria ter começado há 10 anos atrás? Isso não vai acontecer, gente. A gente precisa ser os melhores nisso, mas a gente precisa conhecer para poder tirar vantagem, para aproveitar as oportunidades. A gente não vai precisar fazer tudo, a gente precisa aprender o que a gente necessita e buscar solução para isso. Então pense nisso. Tira o dinheiro da sua vida para ele deixar você começar a sonhar grande, para você desejar coisas, ok? E se você entender esse princípio, o que acontece com a gente quando a gente sonha grande? Aumenta o nosso tamanho. A gente nunca mais volta ao tamanho anterior. Quando a nossa mente se expande a uma nova ideia, ela não volta ao tamanho anterior. Isso não fui eu que estou falando aqui, foi isso, é Einstein. Aquele cara genial, maravilhoso, extraordinário. Então, usa essa estratégia, ok? Porque a partir desse momento os seus pensamentos mudam, tá? Nosso papel aqui é aumentar a tua visão, aumentar o teu potencial, aumentar o teu alcance, aumentar a tua velocidade. A gente está trabalhando nisso, mas nós vamos chegar lá juntos. Nós temos aqui 49 computadores conectados, 48 agora, e nós queremos chegar lá juntos. Vai ser muito legal se 20% dessa sala estiver no palco como presidente daqui a quatro anos. Vai ser mais legal se 80% dessa sala estiver lá. Entendeu? Ok? Porque os outros 20% já aconteceu no meio do caminho. Então, esse é o motivo. É importante a gente aprender a pensar grande, deixar de ser medíocre em nossos pensamentos. Expandir a nossa mente para isso aí. tá? Como é que funciona isso, gente? Como funciona isso? Funciona assim, ó. As nossas intenções, a gente faz ela na nossa mente. Mas, a gente precisa colocar atenção no nosso esforço, no que a gente faz fisicamente, na nossa agenda. Então, a gente precisa da nossa mente para poder criar as nossas intenções, mas é o físico, o nosso comportamento físico, são as nossas atitudes, nossas decisões que a gente bota em prática é que vão realizar as nossas intenções. Então, é importante ter a intenção, sim, mas a gente precisa entender que sem ação prática as intenções não valem de nada. Então, a gente usa a nossa mente para poder criar a vida que nós desejamos, mas são as nossas ações onde a gente bota a nossa atenção no dia a dia ou o meio físico que realiza os nossos sonhos que a nossa mente está construindo. Então, a realidade é assim, qual a sua intenção? A sua intenção é muito importante, ela muda o jogo completamente. Por que a gente só fala em presidente, presidente, presidente? É porque a gente precisa sonhar com isso, a gente precisa acreditar nisso, a gente precisa desejar nisso, a gente precisa ter certeza que a gente está na direção certa. quem sabe faz ao vivo. Ok? A gente precisa ter certeza que a gente está na direção certa. Mais importante do que a velocidade, o ritmo, é a direção. Entende? Mais importante de tudo isso é a visão de onde a gente vai construir com tudo isso. Quando você tem uma visão macro, uma visão grande, tudo que passa no caminho vale a pena. Então, eu quero pedir pelo amor de Deus, entenda, nosso objetivo é qualificar todo mundo presidente. Você só precisa acordar tão cedo e estar nessas conferências toda segunda, quarta, em breve, sexta, se você tiver essa intenção. A gente vai falar disso sempre. E o plano é uma meta de quatro anos, mas para a gente chegar lá, a gente precisa ter a capacidade de fazer um supervisor ativo a cada seis meses. a gente precisa ter a capacidade de fazer cinco clientes e ter um consultor todos os meses. E a gente precisa ter a capacidade de fazer pelo menos um cliente por semana. E a gente precisa ter a capacidade de fazer uma apresentação para uma pessoa nova todos os dias. E assim a gente vai chegar lá. Esse é o nosso plano presidente. Então, tá aí, gente. Pensa na estratégia, ok? Mas imagina a parte prática. Imagina aonde que você precisa colocar a sua atenção. Onde você precisa colocar a sua atenção nesse momento para você começar a gerar os resultados que vai te lançar para esse sonho, para essa imersão. Tá beleza? Pensa nisso com carinho. Nós estamos na contramão, mas isso é importante. Então, se você ainda não mandou o seu cheque, tá na hora de você pensar nisso com carinho. Porque um pequeno passo, uma pequena ação começa a fazer você se mover. Te tira do mesmo lugar. Parece besteira, parece bobeira. Deu, eu não sei por onde começar. Tô parado, tô travado, tô atrofiado. Cara, não tem problema. Comece por um pequeno passo. Faz uma coisa qualquer. Só imagina uma coisa. Faz uma lista e pega uma coisa que você fala, isso aqui eu posso arriscar hoje. Pronto, você já não está no mesmo lugar. O movimento vai te tirar de onde você tá e vai te levar onde você deseja. Faz o cheque, gente. Faz o cheque. acredita, isso faz diferença. Isso faz diferença. E parabéns pra todos vocês que já fizeram o cheque. Tá? Porque parece uma bobeira pra alguns hoje, mas vai fazer muito sentido quando a gente estiver chorando todo mundo junto lá em cima do palco de um grande evento qualificando a nossa, comemorando a qualificação de todo mundo como presidente. Tá beleza? Ok? E o que eu quero pra finalizar falar com vocês hoje é o seguinte, ó. Entendam uma coisa, do mal não pode nascer o bem. Como assim? É. Hábitos ruins não vai te ajudar a ter um corpo mais saudável. Não vai te ajudar a ter uma saúde melhor. Não vai te ajudar a melhorar as tuas condições financeiras. Não vai te ajudar a melhorar a tua vida espiritual. Não vai te ajudar a melhorar o teu relacionamento. não vai te ajudar a melhorar o seu intelecto, os seus pensamentos. Não vai. Do mal não pode nascer o bem. Não pode. Ok? Assim também como um figo não pode nascer de uma oliveira. Oliveira. Ok? O que que acontece, gente? O que que a gente precisa entender? É assim, ó. Pra gente conseguir boas coisas a gente precisa de boas sementes. Quando a gente tem bons hábitos a gente tem boas coisas. Então, o fruto corresponde à semente. Lembra sempre disso. Não espera chegar a presidente se você não estiver perguntando boas coisas hoje. Ah, mas estou participando da jornada sim, mas alguma coisa a gente precisa fazer. Precisa dar um passo qualquer. Então, estou conseguindo colocar isso em prática. Estou conseguindo entrar no ritmo. Ok, querido. Precisa diminuir as distrações. Precisa fazer mais listas. Precisa começar descobrir o que é que gera resultado pra você. O que você acredita que você possa fazer e que gere frutos. Então, quais sementes você está plantando hoje que vai gerar os frutos que você necessita amanhã. Ok? Lembra, o fruto corresponde à semente. Essa é a página que a gente gostaria que você tirasse foto e que você postasse hoje na sua rede social. O que a gente pede pra postar? Porque isso fortalece o trabalho de todo mundo que está empenhado e envolvido. Fortalece o seu trabalho e fortalece o trabalho de todo mundo que está comprometido na conferência. Tá legal? Beleza, gente? E é isso aí. Uma ótima semana pra vocês. Se perguntarem se vocês estão animados, eu queria saber se tem alguém animado nessa conferência. Fala pra mim. Não. Claro que não. Claro que não. 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 Porque nós estamos como, gente? Muito animado. É isso aí, Florzinha. Beijo no coração. Uma ótima semana pra vocês. Pensa em isso que a gente começou aqui hoje. Coloquem-se em prática e vocês tenham uma semana extraordinária. Beijo, Sérgio. Beijo, bea. Beijo, bea. Beijo, bea. Beijo, bea. Gratidão, gratidão. Gratidão. Beijo, bea, galera.